Dia 28 de junho de 2015, dia histórico em São Paulo Ciclovia da Paulista, muitas pessoas lutaram por ela Salve Juliana Dias, salve Márcia Prado, salve Marlon Moreira Grande David de Souza, seu braço não foi em vão Salve a água, sem árvores não tem água Salve o Parque Augusta Sem Prédios, o Parque dos Búfalos Sem Prédios Eu quero que você diga alguma coisa Salve tudo isso, salve a vida, salve o direito de ir e vir, do jeito que a gente quiser Compartilhando com muita alegria esse trânsito aqui na Avenida Paulista E é Berunça a nossa ala ali? Meu boa tarde vai pra todos, mas o meu salve vai pro pessoal da bike É isso aí A gente fechou aqui com essa conquista da Ciclovia da Paulista Um ciclo de mais de 10 anos de luta, dos movimentos de ciclistas, de pessoas preocupadas com uma cidade melhor, uma qualidade de vida melhor na cidade Urbanista, engenheiros Pessoas que querem uma cidade mais humana, menos carro, menos motor, mais água, mais espaços pra verde, pra gente pedalar, se encontrar Essa Paulista hoje fechada aqui, a bicicleta virou, a Ciclovia virou um detalhe As pessoas se encontrando, convivendo, tendo um momento de lazer importante pra cidade Muito melhor pra gente, muito melhor pra todo mundo, é isso que a gente quer Isso aí, redução não é a solução, nós queremos a maioridade educacional Salve, a revolução somos nós, o que vale é o amor Aê! Bem, vamos dar um beijo em você Vamos lá!